Diabetes tem cura, sim. Tem dois tipos de diabetes. Aliás, tem três tipos de diabetes hoje. Tem a diabetes tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. Deixa eu começar pela 3. Nunca ouvi falar da diabetes tipo 3. Pois é, hoje muitos pesquisadores classificam o Alzheimer como diabetes tipo 3, porque descobriram que o mecanismo principal é uma resistência insulínica cerebral, que é a base do diabetes, a resistência à insulina, tanto para o diabetes 3, que é o Alzheimer, quanto para o diabetes 2. É insulina demais. Já o diabetes tipo 1 é insulina de menos. Então, vamos pegar o tipo, que é 98%, 97% das pessoas que têm diabetes. Ela tem diabetes tipo 2. Se você medir, você vai ver que ela vai crescendo o nível de insulina no sangue, porque ela está crescendo o nível de glicemia, de açúcar no sangue. Por isso que você cresce o nível de açúcar no sangue, você cresce o nível de insulina concomitantemente. Vai chegar uma hora que o pâncreas, que está produzindo insulina em demasia, ele cansa, ele entra em exaustão, ele chuta o pau da barraca e ele não consegue continuar produzindo insulina para satisfazer aquela glicemia que está ali. Então, aí você vai medir. Isso está mostrando que está o diabético, a pessoa ficou diabética. Se você tem menos de 100, você está normal no jejum, depois de 8 horas de jejum, não é depois de 12, é depois de 8. E se você tem entre 100 e 126, você é considerado pré-diabético. E se você tem acima de 126 depois de 8 horas de jejum, você é considerado diabético. Então, diabético é uma doença nutricional, não é uma doença com deficiência de medicamentos. Se o paciente é diabético, ele tem que primeiro mudar a qualidade de vida dele. Enquanto ele não mudar a alimentação dele, enquanto ele não mudar a qualidade de vida dele, ele não interessa o remédio caro que ele vai comprar, não vai resolver o problema. O remédio aí é coadjuvante. O importante é ele saber que ele tem que comer o menos carboidrato possível, ele tem que abrir mão do pão, ele tem que abrir mão do macarrão, ele tem que abrir mão das farinhas em geral, porque isso tudo vai virar glicose. E não adianta você ter a glicemia controlada. Você acha, ah, não, agora nós controlamos a sua glicemia. Pode ficar tranquilo. Não, não pode, não. Se você tem a glicemia controlada por remédio, eu vou te explicar o que está acontecendo. Raciocine aqui comigo. O que você acha, mesmo você sendo leigo, você não precisa ser médico, não. Você é um leigo. Eu lhe pergunto, o que você acha que é mais nobre? O sangue ou o que está dentro da célula? Qual a função do sangue? Levar nutrientes para abastecer as células. Então, o que está dentro da célula? Está o núcleo, está a molécula mais importante do corpo, que é o DNA, está as organelas, a mitocôndria, os ribossomas, tudo que tem de nobreza. Está me acompanhando? Tudo que tem de nobreza está dentro da célula. Agora eu estou com sangue e com açúcar elevado. O que é que eu faço? Eu dou um remédio para enfiar esse açúcar para dentro da célula. Olha que interessante. Eu tirei o açúcar de um lugar menos nobre e empurrei esse açúcar para um lugar mais nobre. Agora a minha glicemia está normal. Eu sei que a glicemia agora está normal. Mas olha o que está acontecendo com a sua célula, que é o tecido nobre. Ela não está podendo funcionar. A mitocôndria não está podendo funcionar, o ribossom não está podendo funcionar, o núcleo não está podendo funcionar, porque está cheio de açúcar lá dentro. Você achou que isso é a solução? Isso, para mim, é enxugar gelo.